Sou servo inútil Ó Deus piedoso Sou sempre fraco Sinto-me faltoso Nesta imprudência Rogo clemência Lava minha alma Clamo a Ti, Senhor Sou servo inútil Servo imperfeito Vivo ansioso Para ser aceito Podes limpar-me Justificar-me Se Tu o quiseres Nada impedirá Sou servo inútil Neste caminho Sem Teu cuidado Que farei sozinho Este Teu Filho Rogo auxílio Ouve meu pedido Compaixão, Senhor Compaixão, Senhor Compaixão, Senhor Compaixão, Senhor